Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, você que nos acompanha no programa Ponto a Ponto no Rádio, a nossa equipe de reportagens está aqui no pátio do Demutran, do município de Horizonte. A partir do dia 1º de novembro, estará entrando em vigor a obrigatoriedade da utilização da carteira de habilitação. É uma autorização para conduzir as chamadas cinquentinhas. Aqui ao meu lado, queria agradecer de antemão ao capitão Tarsísio, sempre recebendo a nossa equipe. Capitão, o que é que podemos relatar a partir do dia 1º? Qual será o comportamento do Demutran de Horizonte? Bom dia. Bom dia a todos. Quero salientar que a partir do dia 1º de novembro, já está vigorando a lei da cinquentinha, certo? O condutor que estiver conduzindo a mesma cinquentinha, sem habilitação, ela será recolhida para o Departamento de Trânsito, aqui de Horizonte. E também tem que ser feito o emplacamento, certo? Então, dia de mão, o veículo, quando ser abordado, que for recolhido aqui para o Departamento de Trânsito, só será entregue ao proprietário quando ele estiver regularizado. Quero adiantar também a todos que a multa é de 880 reais. Então, para aquele que estiver conduzindo uma motocicleta sem habilitação, a multa será de 880 reais. Essa cinquentinha, ela terá com certeza uma placa. Será uma placa diferenciada, capitão? Não, a placa será igual à da motocicleta normal, certo? Então, será uma placa igual, certo? Eu adianto já para que os proprietários procurem a CFAI, Secretaria da Fazenda, para emitir o boleto do IPVA. A questão dessa autorização, podemos considerar uma carteira ou é uma autorização para conduzir ciclomotores? Olha, é uma carteira em si, certo? Porque a ACC é uma autorização para conduzir ciclomotores, mas só dá direito para as cinquentinhas. Então, peço às pessoas, quem for tirar a sua habilitação, a ACC, procure estudar mais um pouco para tirar a carteira categoria B, que ele pode conduzir a moto, a cinquentinha, então qualquer veículo... Categoria A, no caso, né? Categoria A, desculpe. Ele pode conduzir qualquer veículo de duas rodas. Eu acho que é importante salientar, até mesmo, é uma lei federal, né, capitão? É, é uma lei federal. Então, é importante salientar que, indevidamente, algumas pessoas forçaram tanto a barra no sentido de menores estarem conduzindo essa chamada ciclentinha, que chegou ao ponto de se ficar insustentável. E hoje, a partir do dia 1º, foi pego sem autorização para conduzir, é conduzido até o departamento de trânsito. Olha, nem tanto a partir do dia 1º, as apreensões. Hoje, nós já estamos efetuando os blitz, certo? Como já efetuamos os blitz diariamente. A cinquentinha que for pegue, hoje, certo? Nós só vamos liberar depois do dia 1º de novembro, quando ela estiver regularizada. Então, essa história de dia 1º, é que passe em vigor em todo o território nacional, mas aqui em Horizonte a coisa já está funcionando há muito tempo. Aqui já está funcionando há muito tempo, não é permitido o menor conduzir, certo? Tem que andar todo regularizado, mas adianto ainda que qualquer cinquentinha, qualquer ciclomotor que for apreendido, a partir de hoje, só será liberada depois do dia 1º de novembro, quando ela estiver toda regularizada. E que o proprietário da cinquentinha que for apreendido, ele pagará ainda o reboque, que tem um valor já estipulado, e também as diárias, que também já tem seus valores. Capitão, confirmada a sua presença e o secretário de segurança, Jaime Ribeiro, amanhã no programa Ponto a Ponto da TV Web Guarani? Com certeza. Eu vou repassar para o nosso secretário, o senhor Jaime Ribeiro, que é o secretário de segurança, e pode contar com a nossa presença amanhã, a partir das 18 horas. Obrigado, capitão Tassiso, chefe do departamento de trânsito aqui do município de Horizonte, com imagens de Michael Douglas e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.